Esta é a primeira questão do capítulo 26 do livro Ian Friedman, 12ª edição, o capítulo envolvendo circuitos de corrente contínua, aqui especificamente a associação de resistores. Uma questão relativamente simples, eu peço que você dê uma pausa no vídeo e caso não consiga, veja a resolução na íntegra. Ele diz que nós temos um fio uniforme de resistência R que é cortado em três partes iguais. Então, vamos imaginar aqui, o fio todo tem resistência R. Se são três partes iguais, então, aqui seria R dividido por 3, aqui R dividido por 3 e aqui também R dividido por 3. Ele disse que uma das partes forma um círculo e é conectada entre as outras duas partes. Esta figura, inclusive, é apresentada no livro e está representada assim. De tal maneira que, se isso aqui se comporta como uma resistência, então, aqui seria uma resistência R sobre 3 e aqui também. No entanto, ao formar o círculo, nós temos que a parte de cima vai ter uma resistência que vai ser a metade, já que vai ser metade para cima e metade para baixo, tudo formando R sobre 3. Então, aqui vai ser R sobre 6 e aqui vai ser R sobre 6. Daí, a gente já tem o circuito pronto para resolver, mas caso você ainda não consiga visualizar e alguns alunos têm essa dificuldade, você pode, então, fazer a representação de como seria este circuito. Seria um circuito que eu tenho aqui um resistor de valor R sobre 3. Este resistor de valor R sobre 3 vai ser conectado ao círculo e o círculo, a parte de cima, vai se comportar como sendo um resistor R sobre 6, a parte de baixo também, dividido em duas partes iguais. Então, você vai conectar isso para finalizar ao resistor R sobre 3. Então, estes circuitos aqui são completamente equivalentes, aqui apenas para a forma usual, como você está acostumado a enxergar as resistências. Observe que aqui nós temos dois resistores que estão em paralelo e dois resistores que estão em paralelo e têm o mesmo valor, basta que você pegue o valor de um dos resistores e divida por dois para encontrar a resistência equivalente. Ou seja, este circuito daqui, se você redesenhar, e é bom sempre fazer isso no começo para você ir pegando a prática, depois você agiliza, em muitos casos, sem precisar fazer o desenho. Então, R sobre 3 aqui e R sobre 3 aqui são estas duas partes aqui, esta e esta. Aqui no meio, nós temos, então, um circuito equivalente, que é o equivalente disto aqui. Então, o equivalente desta parte daqui, quando você resolver, vai ser igual ao valor da resistência dividido por 2. E este aqui é o valor que nós vamos colocar aqui. Então, isto aqui vai corresponder a R sobre 12. Ora, agora nós temos três resistores que estão associados em série. E para três resistores que estão associados em série, basta que você some as resistências para encontrar a resistência equivalente. Então, somando isto aqui tudo, significa, então, que a nossa resistência equivalente vai ter que ser igual a R sobre 3 somado com R sobre 12 somado com R sobre 3. Observe, então, que você tem uma soma de frações e os denominadores são diferentes. Você precisa, então, calcular quem vai ser o MMC, ou MMC, se você assim preferir, entre 3, 12 e 13. Como 12 é múltiplo de 3, então, o MMC, ou MMC, é igual a 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes R dá 4R, mais 12 por 12 dá 1, vezes R dá R, mais 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes R dá 4R. Somando, então, você vai encontrar que a resistência equivalente vai ser igual a 9R sobre 12. Então, a resistência equivalente deste circuito é igual a 9R sobre 12 e, com isso, nós chegamos ao final da questão. Tudo bem, se você tiver prática, você faz isso rapidinho, sem precisar tanto detalhe. Mas aqui eu estou explicando para quem não sabe absolutamente nada e precisa aprender. Gostou? Então, vamos para o próximo vídeo com a próxima resolução envolvendo associação de resistores.